Como chuva de verão Muito menos o que faz Dizem que está sofrendo E que quer voltar atrás Agora não tem mais jeito De você estou curando Prova agora o teu veneno Por ter me abandonado Comprei uma roupa nova E fui cuidar da minha vida Um perfume importado E uma caranga relíquia Tô ficando até bombado De fazer academia Agora tem mulher sobrando É só festa e alegria Muito tempo se passou E por você eu esperei Eu segui o meu caminho E nunca mais te encontrei Como tudo tem seu fim O sofrimento acabou Prova agora o seu veneno Comprei uma roupa nova E fui cuidar da minha vida Um perfume importado E uma caranga relíquia E uma caranga relíquia Tô ficando até bomba do seu veneno Tô ficando até bombado De fazer academia Agora tem mulher sobrando É só festa e alegria É só festa e alegria É só festa e alegria E uma caranja voltou ... ... Muitas peças e alegria Boa! Tchau! Obrigado.